Amanhã desta segunda-feira foi especial para os moradores de Montanha, que fica no extremo norte de Capixaba. O governador Renato Casagrande anunciou parceria com o município para várias obras. O governador chegou por volta das 11 horas da manhã no município. Aguardado pela população, Casagrande foi recebido com festa. A alegria estar aqui em Montanha, trazendo mais investimento para a região norte, para o extremo norte do estado. Hoje investimento de fato em educação, na urbanização da Lagoa, aqui de Montanha, construção de casas populares, investimento na agricultura, entrega de equipamentos. Então, repetindo uma agenda que se tornou uma rotina no nosso governo, desde o início do governo, trazendo muitos investimentos para os municípios do estado do Instituto de Santos. Seja da Grande Vitória ou do interior do estado, mas efetivamente, todos os dias a gente mudando a realidade de cada município, fazendo realizar sonhos das pessoas, fazendo com que as pessoas possam ter capacidade de sonhar, de confiar no seu governo, para que a gente tenha, mostrando as parcerias que a gente tem hoje dentro do governo do estado, com os prefeitos municipais, com os vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, a gente poder demonstrar que a confiança faz parte, é consequência do trabalho e dos resultados que a gente tem na administração pública. Entre as áreas beneficiadas, a educação. Mais de 8 milhões de reais. A gente está fazendo muitos investimentos, tanto na rede estadual, quanto nas redes municipais. Então, hoje nós vamos ter aqui um anúncio de 1 milhão e meio de reais, sendo investido no município de Montanha. Isso relativo a um edital do ano passado, mas tem um outro edital desse ano, que a gente vai também aqui anunciar. É um recurso de aproximadamente 8 milhões de reais para o município de Montanha. Já falei também com alguns prefeitos aqui da região noroeste, sobre os valores que serão destinados aos seus municípios. Então, temos muitos recursos sendo destinados aos municípios capixabos, a todos eles, sem exceção, absolutamente. Quem tem pedido, a gente tem podido atender, mas sem esquecer também, claro, da nossa principal tarefa, que é a nossa rede. Então, investimento na rede estadual, investimento na rede municipal. Além do anúncio de repasse do FURPAIS para a reforma e ampliação da escola municipal Presidente Costa e Silva, teve também a entrega de máquinas agrícolas. Na agricultura é um fortalecimento enorme, né? Porque essas máquinas são muito importantes na construção de barragens, reformas de barragens, que a nossa região é uma região rica em água, porém, vem e vai fora, por falta de ter um armazenamento. E o que o produtor hoje mais precisa é de barragem, que é a riqueza do município, assim, para fortalecer a agricultura. Sobre investimentos. Investimentos, assim, quanto mais barragens, mais vai pedindo mais coisas também, né? Investimentos, vem as máquinas, aí já vem tratores, vem outros tipos de máquinas. Esse investimento é de extrema importância para nós. Já passamos agora pela estrutura do Simão, que trabalha com a parte de criação de gado, passamos pela da Mário, com a parte de café. Ou seja, são já desde oito da manhã que o governador está aqui no nosso município, prestigiando e conhecendo e vendo as estruturas, né? E como nós estamos falando agora, vocês vão ver o quão de volume de investimentos investimentos em diversas áreas, a agricultura, a educação, que o governador tem trago para a nossa montanha. Somos muito felizes. Em relação às obras anunciadas também, qual é a expectativa hoje, como prioridade da Prefeitura? Ah, hoje nós temos ali uma obra interessantíssima, que é Vidas, né? Vamos fazer a realocação de famílias que estão ali abaixo do Lagedo, para realocá-las para um espaço digno, para depois fazermos a urbanização da barragem. Isso é o que eu sou o governador Casagrande, que eu gosto mais quando ele fala, né? Primeiro o trato das pessoas, da vida, depois a gente faz o restante.